Música Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. Durante a gravidez existe todo um planejamento para a hora do parto. A mulher passa nove meses se preparando emocionalmente e pode também fazer exercícios específicos até para facilitar o parto normal. Um desses exercícios é a fisioterapia pélvica, que também adapta o corpo para uma série de mudanças. Quando o útero cresce, pressiona todos os órgãos que estão em volta. E para o corpo conseguir se adaptar a essas transformações e ao peso do bebê, é preciso fortalecer a musculatura. A Lela Monteiro é fisioterapeuta pélvica e se especializou nisso, né? Como é que foi essa especialização e por que é importante a mulher fazer isso, Lela? Então, é importante, desde que a mulher está grávida, independente do tipo de parto, para proteger esse assoalho pélvico, né? Que a gente tem uma sobrecarga nessa região. Então, para evitar uma incontinência urinária, para que ela tenha um parto, não só um parto prazeroso, né? Vamos tirar essa palavra do doloroso, mas que ela depois também, no pós-parto, ela se recupere, né? O que acontece com o nosso assoalho pélvico, nós temos toda essa sobrecarga que vem do bebê. Muitas vezes, essa mãe, ela tem uma constipação, ela já tem algum histórico aí da mãe. Então, a fisioterapia, ela é fundamental a partir do momento que essa mulher, ela está grávida. A Lígia, mãe da Sofie, de dois anos, fez todo um preparo na gestação e teve um parto normal. Lígia, como é que foi essa decisão de fazer a fisioterapia pélvica? Então, na verdade, como eu optei por um parto, né? Primeiramente, um parto humanizado, que a gente nunca sabe qual que vai ser o final. O parto humanizado, ele pede um trabalho de fisioterapia para você poder preparar o seu corpo para um nascimento natural ou normal, seja como for. E daí, você conseguiu isso. Como é que foi o seu parto? Meu parto foi natural, de cócora. De cócora, natural, sem anestesia. Sem anestesia. E você acha que todo esse preparo ajudou mesmo na hora do parto? Ajudou com certeza. Tanto que na hora que passou a cabeça da minha filha, eu pensei, eu não precisava de anestesia nunca, porque eu lembrei, inclusive, do trabalho que eu fiz com o epinô, lembrei de tudo, assim. Conta pra gente, o que é esse epinô? Epinô é um aparelho que você, na verdade, você faz um alongamento do períneo. É como se tivesse uma bexiga, imagina assim, ele é uma... Você insufla, imaginando bexiga mesmo, balão de festa de criança, né? Já que é o papo de mãe. Então, a gente vai colocar no canal vaginal e você começa a dilatar, você vai insuflando, vai colocando o ar e você vai alongando e vai preparando. Porque o parto natural nada mais é que a contração vem, relaxa essa musculatura e abre esse espaço. Por isso que fala natural ou mesmo vaginal, né? A posição de cócoras é a posição onde a mulher tem melhor apoio dos pés, onde é fisiologicamente, a gravidade já vai puxar esse bebê pro chão. Então, ela apoia os pés, ela relaxa, né? Esse controle da respiração, de aliviar o medo e aí esse bebê vai passando. Lela, explica pra gente, eu acho que muitas pessoas têm dúvidas em casa, o que é a fisioterapia pélvica? São vários exercícios pra mulher grávida e a partir de quando ela pode fazer? Então, é importante essa pergunta, porque assim, não é qualquer fisioterapeuta que é estabilitado pra fazer esse exercício, né? A gente vai ficar muito focado. Eu, como fisioterapeuta, não atendo outras áreas a não ser a questão do períneo e que envolve, né? Que é a gente chamada de fisioterapia pélvica. É todas essas questões da grávida, mesmo dessa mulher mais madura. E, na verdade, nós devemos trabalhar todas nós o períneo, né? Não só quando a gente tá grávida, mas desde a primeira menstruação, que a gente desconecta dessa parte do corpo. São exercícios. São exercícios específicos e pra mulher, a partir do momento que o médico liberou, né? Eu atendo no meu consultório mulheres com duas semanas de gravidez, né? Então, não é dois meses. A partir do momento que ela não tem complicação, o parto tá tranquilo, né? A gestação tá ok, ela pode começar os exercícios. Esse com a bexiga é um dos exercícios, é isso? Esse epinômio é um aparelho específico, né? Então, quando a gente falou da bexiga, porque ele insufla. Então, assim, não tem choque, não tem peso, nada. É algo natural mesmo que vai ajudar a preparar essa dilatação. Porque muitas vezes o médico fala, não tem dilatação suficiente, mas porque não preparou pra essa dilatação ocorrer naturalmente. É um trabalho a dois, né? Na primeira consulta, meu marido foi junto e a fisioterapeuta, ela ensinou a fazer uma massagem. Só que a massagem, no caso, eu não conseguia fazer sozinha, né? Ainda mais grávida, com a barriga. No sinal da gravidez, né? É um trabalho confortável. O que você fez durante toda a gestação? Eu comecei a partir da trigésima semana. E você fez outros exercícios também ou foi focado nesse? Foco nesse e eu também pratico yoga há muitos anos, que já facilitava o corpo. O epinômio é um dos recursos que a gente dá pra essa gestante levar pra casa, né? Que é algo lúdico e ela vai estar vendo, é palpável, né? Essa dilatação. Mas não é só o epinômio, são os exercícios. E a fisioterapia pélvica é exercícios, respiração. Eu uso muita técnica de auto-hipnose com grávida pra no momento do parto, ela ter um parto orgástico ou um parto sem anestesia. Então, ela já vai mentalizando. E tem grávidas que já fazem até uma playlist pra colocar, levar no momento. E aquela playlist que ela já treinou, né? Que ela já conversou com o seu bebê, que ela já treinou com o seu marido. Isso vai fazendo parte também da fisioterapia. E o que a gente deseja é que esse parto seja o mais humanizado e mais natural possível. É o que você falou, um momento tranquilo, né? Um momento pra grávida aproveitar também, né? E trazer a questão do parto, se é algo natural que vai acontecer a partir do momento que ela engravidou. Começou a gestar, o parto é o final com o bebê no colo. A nossa conversa continua no próximo bloco. A Lela vai explicar por que a fisioterapia pélvica também é importante no pós-parto. Fique com a gente! Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. Lela, a gente já falou da importância da fisioterapia pélvica durante a gestação. E logo depois que o bebê nasce, a mulher pode ou deve continuar fazendo? Tem algum benefício pra ela nesse período pós-parto? Então, é importantíssimo que ela faça. Tem mulheres que, infelizmente, vêm pra fisioterapia pélvica só no pós-parto. Porque por mais que esse parto é dito natural, tem às vezes algumas complicações nesse parto vaginal. Algumas mulheres que fazem um trabalho longo e tem que fazer uma episiotomia. Nem sempre toda episiotomia é pequena. A gente tem que falar também da violência obstétrica que é presente. Que é aquele cortezinho que faz. E às vezes é um cortezão. A pessoa, em vez de fazer um cortezinho pequeno, faz, já vi lacerações. E aí é fundamental essa massagem. Porque o que essa mulher vai fazer essa massagem? Primeiro, no pós-parto. Pra cicatrizar melhor e pra que essa região onde o bebê passou, é onde ela vai ter relação sexual. Pra que ela tenha relações prazerosas e nós vamos depois fortalecer também esse períneo pra que essa relação, além de ser prazerosa, que ela não tenha uma incontinência urinária, uma incontinência fecal. Eu já atendi algumas complicações do parto vaginal, né? É, por intercorrência durante o parto, dessa mulher passar a ter essas incontinências. Então aí entra a fisioterapia como um fortalecimento. Não pra alongar, mas pra fortalecer e pra trazer um bem-estar pra essa mãe. A Lígia continuou a fazer a fisioterapia pélvica? Não, depois do parto foi impossível, né? Mas aí você não teve complicação nenhuma também. Não, eu sinto que eu tenho uma incontinência urinária, assim, não incontinência, mas é uma fraqueza, né? Do músculo maior, assim, do que eu tinha antes de engravidar. E pode fazer depois, por exemplo, a filha da Lígia já tá com dois anos, ela pode fazer a qualquer momento, ela pode voltar a fazer se ela quiser. Ela pode fazer, né? Aí não vai usar o epinô, muitas vezes a gente usa até os cones, né? Porque os cones, eles têm gramaturas diferentes, então tem várias cores. E é como se tivesse um halter nessa região, né? E dá pra fazer de uma forma lúdica. Muitas vezes eu falo pra mãe, traz o bebê. E aí o bebê, às vezes, começa a fazer até alguma ginástica ali brincando. Acho que tá fazendo uma ginástica com a mãe. E é um momento lúdico também de olhar pra essa região. Infelizmente, a gente não tem essa cultura, né? Mas no Oriente, todas as mulheres, além dela fazer a ginástica, como a gente vê por aí, elas se preocupam com essa ginástica íntima. Porque essa ginástica íntima vai segurar todos os seus órgãos e vai também trazer a questão da libido de volta. Porque muitas mães perdem essa libido. Mas é importante a gente dizer também, né? Por exemplo, a Lígia fez uma opção pelo parto humanizado. Eu imagino que você queria muito um parto normal. Mas essa fisioterapia não é garantia de que você vai conseguir um parto normal, né? Claro que não. Não tem o psicológico, tem a posição do bebê. Tanto que eu tava com... Eu tava comendo um pão de queijo. E aí a minha obstetra falou, olha, você tá com a contração um pouco fraca, né? Porque eu dei uma sentada nesse trajeto casa-hospital. Deu uma... Dá uma estabilizada, assim. Ela falou, dá uma andada, né? Quando tiver contração, agacha. A cabeça da Sophie tava torta. Tanto que ela não imaginou que fosse nascer. Acabou sendo rápido até. Mas, de qualquer maneira, esse preparo, mesmo se a mulher acabar tendo que passar, mesmo se ela tiver que passar por uma cesariana, vai trazer vantagens pra ela. Então, traz sempre vantagem. Primeira coisa que a gente vai conectar, de fato, essa mãe cada vez mais com esse bebê e com esse corpo que tem toda a transformação, né? A transformação psíquica, emocional, física, né? Algo gerando ali dentro. Então, além dos exercícios pélvicos, a gente vai cuidar dessa mulher, que muitas vezes tem um problema respiratório, às vezes tem um problema de coluna, né? E, às vezes, tem filho e a demanda do dia a dia. Por que que essa fisioterapia ficou tão importante? Porque a gente se desconectou do nosso corpo. Antigamente, né? Se a gente for olhar lá, as nossas avós ou mesmo as índias, elas paravam de cócoras, trabalhavam de cócoras, respiravam e toda mulher grávida, elas tinham um tempo pra ela e pro bebê. Hoje em dia, né? É verdade. A gente acaba ficando muito mais sedentária, né? Então, é quase que esse momento da fisioterapia, muitas mulheres me falam isso, é o momento, ah, eu venho aqui pra eu respirar, né? É claro que vai fazer o exercício, mas é o momento que ela fala, agora eu posso parar e lembrar que eu tô gestando. E agora temos a participação em vídeo com pergunta de quem nos assiste e resposta de especialista. Vamos ver o vídeo. Eu sou o Miguel. O Miguel, desde os dois anos de idade, ele apresenta um bruxismo constante. Agora ele tá com cinco anos e tá na época de troca de dentes. Eu tô com dois dentes de baixo molinho. Quais os principais cuidados que nós devemos tomar? Anderson, tudo bem? Realmente, o bruxismo não é muito legal, né? É um barulho, a gente estranha muito quando nossos filhos têm isso daí. O bruxismo não tem uma causa, assim, muito específica. Então, vai... E o tratamento também vai depender do desgaste. Se o Miguel tiver com muito desgaste nos dentes, aí a gente pode colocar um aparelhinho, uma plaquinha pra diminuir esse problema. Agora, a minha recomendação. Leva num psicólogo, porque muitas vezes é um problema de ansiedade, de agitação, e aí resolve com um tratamento aí, com uma conversa com o psicólogo. Tá bom? Um abraço. Obrigada a todos vocês que participam do programa. As perguntas podem ser feitas em vídeo ou por escrito. Lígia, obrigada por ter vindo. Olha, a Lígia trabalha como iluminadora, né? Em shows e trabalhou até o quê? Um dia antes do parto? Dois dias. Sufie nasceu sexta... Ela nasceu domingo à noite, eu trabalhei até sexta-feira à noite. Legal. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada a você, Lela. Obrigada a vocês pelo convite, a produção. É sempre um prazer trazer essas informações, né? Pra essas famílias, pra essas mães. E desejo que as mulheres cada vez mais estejam, né? Tendo esse momento, essa possibilidade, essas informações de ouvirem, né? Esse programa tão rico. Obrigada. Obrigada. Olha, o Momento Papo de Mãe termina aqui. Hoje falamos sobre os preparos que a mulher pode fazer ainda na gestação para facilitar o parto. Até o próximo programa. Até. Tchau. A minha dica para as grávidas é fazer a fisioterapia pélvica. Não deixar para muito tarde, para fazer o quanto antes, porque isso ajuda bastante, seja lá como for o seu parto. Tchau. 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 Tchau.